Tá Famosa Tá Conhecido Em Toda Cidade Mas Não É Assim Que Vai Me Convencer Se Quer Aparecer Viraflis De Novela Faz Fotos Sensual Sobe Na Passarela Se Quer Aparecer Rasca O Cabelo Pro Zero Vai Pro Reality Show Dá Um Pop No Cara Certo Se Quer Aparecer Me Tira Fora Dessa Esse Seu Jeito De Maluca Não Me Interessa Tá Famosa Só Porque Eu Te Laguei Fica Fazendo Show Barraqueira Demais Sobe Na Mesa Fala Alto E Diz Que Mesmo Bom Cê Tá Virando Celebridade Desse Jeito Eu Nunca Vou Te Querer Tá Conhecido Em Toda Cidade Mas Não É Assim Que Vai Me Convencer Se Quer Aparecer Viraflis De Novela Faz Fotos Sensual Sobe Na Passarela Se Quer Aparecer Rasca O Cabelo Do Zero Vai Pro Reality Show Dá Um Pop No Cara Certo Se Quer Aparecer Me Tira Fora Dessa Não Me Interessa Esse Seu Jeito De Maluca Não Me Interessa Se Quer Aparecer Viraflis De Novela Faz Fotos Sensual Sobe Na Passarela Se Quer Aparecer Se Quer Aparecer Rasca O Cabelo Do Zero Vai Pro Reality Show Não Me Interessa Se Quer Aparecer Se Quer Aparecer Me Tira Fora Dessa Esse Seu Jeito De Maluca Não Me Interessa Não Me Interessa Celebridade